Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Liberdade em Cripto e Web3. E a Argentina elegeu no último domingo, dia 19 de novembro, o seu novo presidente. Em uma eleição que talvez tenha sido a mais polarizada de toda a sua história. O segundo turno aconteceu entre o deputado libertário Javier Milley e o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, representante da esquerda e do peronismo. Para o mercado de criptomoedas, apenas uma certeza, as coisas devem mudar bastante. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! Bom, o próximo presidente da Argentina é Javier Milley, como até admitiu seu oponente Sérgio Massa na noite de domingo, dizendo que os argentinos escolheram outro caminho. O novo presidente tomará posse no dia 10 de dezembro de 2023. Antes do final da votação, ainda com 87% dos votos contados, Milley já tinha 56% dos votos válidos, contra 44% de massa, isso segundo a Bloomberg, numa análise no dia. No início desse ano, centenas de argentinos se reuniram em apoio ao Bitcoin, formando um símbolo gigante da moeda para protestar contra a inflação galopante que assola o país há muitos anos. Caminhando silenciosamente durante a maior parte do final de semana, o Bitcoin começou a subir no final da tarde de domingo, devido a rumores sobre o forte desempenho de Milley. Após a concessão ou admissão de massa que ele havia perdido, o token subiu quase 3% nas 24 horas respectivas, naquele momento por volta de 37.350 dólares. O preço do Bitcoin na Argentina seguiu se aproximando do seu ponto mais alto após a eleição do libertário pró-Bitcoin. A vitória de Milley provocou um aumento de 2% no valor do Bitcoin na Argentina para cerca de 13,2 milhões de pesos argentinos. No entanto, ainda não ultrapassou o recorde de 13,4 milhões de pesos argentinos, que foi estabelecido na semana anterior da gravação desse vídeo, coincidindo com o Milley se tornando o candidato fortemente favorecido na plataforma descentralizada de previsões chamada Polymarket. E tem mais uma coisa interessante, o Milley deve receber a visita de uma comitiva do governo de El Salvador, primeiro país da América Latina a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal, para discutir a adoção das criptomoedas no país. A comitiva deve contar também com Max Keiser, que é um jornalista bem importante e é um nome conhecido na indústria cripto. Keiser teve uma participação muito forte e direta no processo da Bitcoinização de El Salvador, quando o país adotou a moeda como moeda oficial. O tema central da corrida presidencial argentina foi, obviamente, a inflação absurda. Chegou a bater 143% ao ano. 143, gente. Mas as criptomoedas, obviamente, estiveram presentes em ambas as campanhas. O Massa também havia adotado isso em seu discurso, falando de stablecoins, falando de CBDCs, enfim. Já o Milley disse assim, Até esse ponto, no entanto, Milley não chegou ao ponto de propor o Bitcoin diretamente como moeda oficial do país. Pelo menos até agora, na gravação desse vídeo. Em vez disso, ele está pedindo a eliminação do Banco Central do país e a dolarização de uma economia argentina que vem sendo nocauteada pela inflação há muitos anos. Milley já disse que o Bitcoin é a reação natural ao golpe dos bancos centrais, enquanto o Massa levantou a ideia de aproveitar os resíduos da exploração de gás natural para minerar Bitcoin. Mas vamos lá, Luciano, mas como uma eventual dolarização pode afetar o mercado? Bom, assim como no Brasil, a Argentina tem como maior caso de uso disparado das criptomoedas as stablecoins pareadas no dólar. Dolarizando o país, será que as pessoas deixariam de utilizar as stablecoins? Provavelmente não. As stablecoins, apesar dos percalços que elas sofreram aí nos últimos anos, desde a queda do Terra Luna, há mais ou menos um ano atrás, ainda são muito eficientes e têm muitas utilidades. O país, porta-voz da ONG Bitcoin Argentina, disse ao site Portal do Bitcoin recentemente que ele acredita que as stablecoins continuarão a ser vastamente utilizadas por sua praticidade e rapidez. E eu tendo a concordar com ele também. E ele diz assim, O SDT é frequentemente usado para enviar dinheiro instantâneo para diferentes partes do mundo e com uma comissão muito baixa, uma taxa muito baixa, algo que normalmente não pode ser feito com moeda fiduciária. Os pagamentos por trabalho remoto no setor de tecnologia e cripto continuarão a ser feitos principalmente em stablecoins. Ele disse isso em uma entrevista ao Portal do Bitcoin, site especializado aqui do Brasil. E eu concordo com ele, até porque a gente já usou, Na minha empresa, a gente também usa pagamentos por criptomoedas. Porém, Gonzalez acredita que o acesso direto aos dólares possa ter algum efeito no uso do Bitcoin. E mais uma vez ele diz, Penso ser possível que se as pessoas começarem a gerir em dólares e não verem o seu salário real diminuir enormemente num curto espaço de tempo, será mais fácil para elas pensarem no Bitcoin como uma alternativa. A partir do momento que o salário não diminui com a inflação absurda, você consegue fazer planos mais estabilizados, vamos dizer assim. A ONG Bitcoin Argentina apresentou no último dia 10 de novembro, durante a LaBitConf 2023, que foi sediada em Buenos Aires, a proposta da Lei Bitcoin, um marco legal para as operações com Bitcoin e criptoativos no país. A ideia de criar uma legislação em um cenário no qual o presidente é a favor de menos Estado em qualquer instância e pode dar a entender que a vitória de Milley pode afetar negativamente as ideias da ONG. Mas o Gonzalez mostrou otimismo com relação à eleição do Libertário. Sabemos com certeza que Milley procurará abrir as portas para que não haja uma opção de moeda única sem restrições, como acontece atualmente com o peso argentino. A utilização e poupança em outras moedas é, para o atual governo, sinônimo de evasão barra grande poder aquisitivo de um cidadão, afirmou ele. E como já diria Ludwig von Mises, um dos principais ícones dos libertários, quem quiser a paz entre as nações deve procurar limitar o Estado e a sua influência da forma mais estrita. Obrigado, pessoal. Até a próxima.